Algumas clientes realmente vêm traumatizadas de outros profissionais. Às vezes, fugir a uma tipe, ah, eu quero fazer tipe, nem importa. E o que eu faço lá no meu estúdio? Quando a minha cliente, ela senta na minha mesa, que ela fala assim pra mim, Grazi, eu odeio tipe. Eu falo, mas por quê? Ah, porque eu já fiz, no outro dia começou a soltar tudo. Ou qualquer outra coisa, né? Eu falo assim, nossa, gente, mas eu amo tipe, assim, na minha unha eu amo, eu uso. E a mesma coisa eu faço com a fibra. Tem profissionais que falam, Grazi, fibra nunca acerta na minha unha. Por que que a fibra é essa? Quebra tudo. Falei, como assim, gente, quebra tudo? Aí, então, eu sempre tento fazer o quê? Fazer a unha que a minha cliente não quer. Aí, o que que eu faço? Ah, Grazi, eu odeio tipe. Olha, nossa, mas a tipe é tão legal, eu faço na minha unha, ela dura o mesmo tempo, é assim, assim, assado, espreito, minha cliente, ah, Grazi, mas será? Porque eu já fiz uma vez, o primeiro que eu fiz, tá falando correto. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a tipe, se acontecer qualquer coisa, eu retiro tudo e faço novamente. É assim, com a técnica que você quer, eu não vou te cobrar. Aí, se aquela fala pra mim, é que eu vou fazer, tipo, eu não vou perder nada, né? E eu faço. E acaba aquele preconceito. Por quê? Porque isso, gente, valoriza a técnica, valoriza um profissional que trabalha bem com a técnica. Eu não quero uma cliente desvalorizando qualquer que seja técnica, seja acrílico, seja gelatina, seja fibra. Porque vocês trabalham com fibra, mas outras pessoas trabalham com tipe e às vezes trabalham bem. Às vezes tem profissionais que, você não se adapta com o acrílico, mas tem profissionais que trabalham super bem com o acrílico. Então, a gente não deve desvalorizar a técnica. Então, toda cliente que chega falando mal de uma técnica, eu tento tirar isso dela, pra mostrar pra ela que não foi a técnica que tá errada, foi o profissional que fez a forma correta. E a mesma coisa com a presilha. Se ela chegou com esse trauma da presilha, não, olha só, mas a presilha não vai doer na sua unha, a presilha não pode doer, tá? Eu vou colocar aqui na sua unha, então ela não pode doer, eu vou acompanhar no seu tempo.